Música Mano, eu tava no 4-1, 3-2, eu acho que eu tô zicando mano, agora eu vou ficar no 2-3, 1-4, a gente pagou por esse evento Blast, pede desconto pro próximo mano, a gente já fez um 05 mano, não dá pra eles dão mais um desconto, eu acabei de anunciar Miami, anunciei o desconto, vamos, quando que você vai tá nos Estados Unidos, é agora, 12-13 tem Blast Miami, não é próximo lá, não dá pra colar, você vai tá em Miami, Michel estará em Miami, janeiro, fevereiro, é em abril, não é em maio, é agora mano, eu já pensei que tava em maio, vamos duas vezes, vamos ver, a gente negocia aí, viagens milionárias, E aí temos aí um jogo, senhores, MBR vem de Phelps, Taco, Fer, Fallen e Coldzera, e Team Liquid vem de Steelers, Jukey, Twists, Elige, Nitro e Nafs, E aí vambora mano, que isso, quem tá com o, quem tá com o brasão da Liquid aí mano, que safadeza aí no chat, será crucificado mano, Ah conseguiu o carro passar aqui, a credencial dele tá com o Thiago, quem? O carro passar aqui, a credencial dele tá com o Thiago, ah conseguiu o credencial, pra todo mundo? Não, só o carro, tá com o Thiago, ah boa, GG já? GG, puta que pariu, pensei que nós tinha ganho mano, caralho mano, li o chat velho, caralho mano, Agora, mano O céu é o limite Navisem que está live E vou torcer, mano Mas virou Tipo, virou amistoso Com todo o respeito, mano Virou uma parada meio que de honra, amistoso e cramfonto Agora a única coisa que a gente tem pra fazer É azedar a vida dos outros aí no campeonato, velho E o Liquid eu não odeio E o último time que é A Nip, mano Aí é que tá, mano Vai ter Getin e Forest, velho Porra Se tem um time pra chegar na final contra Astralis Que eu queria ver, é a Nip e Forest Ou o Liquid Mas aí eu tenho que torcer contra Eu não vou torcer contra Clamfronto, mano Que cramfonto CF Não de crossfire É de Ó o Fallen com a Miss Scout, mano Eu acho que ele me Eu acho que ele me Me escamou, mano Na nada Ele tá representando, mano Mas se eu falar que eu lembro os itens que eu mandei pra ele Eu tô mentindo, velho Se eu falar que eu lembro ou não lembro, mano Eu vou ter que ver no inventário dele Peça por peça Se ele já repassou, eu perdi, mano Na moral, Gaules Bane esses caras aí Qual cara, mano? Peraí, deixa eu ver o chat Se mandar símbolo da Liquid Vai ser taxado, velho Agora, os caras que tá falando Entregou 0,5 Aí, porra Aí é uma opinião Uma opinião Esta, velho O cara tá puto, mano O cara só tá puto É Aeroporto é foda Nego falando aeroporto, mano Calma, velho Tô me recompondo Aeroporto A gente vai ter aeroporto Esta semana, velho Nossa, mas Bateu, viu, velho Bateu a bad Bateu o cansaço Bateu a tristeza Bateu, mano Tudo e mais um pouco, mano Tchau O Foda A O 2-0. Ganhamos? Tô meio ausente, velho. Vamos assistir o jogo com parcimônia. Tem sabedoria que eu tô vendo aqui quais os próximos jogos. E aí? ... ... ... ... ... ... ... Muitos memes na internet nesse momento. Muitos memes. Muitos memes. Muitos memes. Temos uma cadeira. Muitos memes. Tá tendo aqui. O que que não tá tendo é vitória. Cadê nós na tela? Nós tá na tela aqui. Aí ó. Que momento hein Fenix? Você ganhou os 1x1 lá? Perdi o último só Perdeu, tipo, o cara só Você perdeu o x1, mas ganhou um telefone, né? Não, caralho Eu tô namorando Eu tô namorando, rapaziada Tá namorando quem, mano? Quê? Todo mundo Esse cara é foda Esse cara é foda, mano Nossa, Fênix, caralho, mano Que saudades, hein, mano? Ah, mano Que isso, tatuagem nova na... Não, cara, tem um tempo já Caralho, mano Tá live, tá live, mano? 3x1 Agora o nosso único objetivo é estragar o rolê alheio E não ser abalado pela triplice Tarik Yanko e Stewie Que o quê? Tarik, Yanko e Stewie A máquina de destruir sonhos brasileiros Eles destruíam quando eram de outros times Depois destruíram quando eram de outros times E agora voltaram a destruir os dos outros times Por que você tá caindo, meu? Não é, velho? Não é? Lá era bom Aqui era ruim Lá é bom de novo Ô, vocês sabiam? Curiosidade Deixa eu acabar esse clutch aqui Coldzera e Fer Dois clutchers Ah, mano Coldz já se foi Ferdi Que boquinha de sacola, hein, mano Ó, bem Ô, curiosidades Para vocês, velho Cadê? O que que tá escrito aí? Seren de Pit O que que tá escrito aí? Aqui? É Seren de Pit Eu e o Fênix dividimos a mesma tatuagem, mano Obrigado, velho Ah, não amo, mano O que que significa? Significa quando Você vai conhecer uma mina, tal Aí ela pergunta O que que é essa tatuagem? Eu falei Seren de Pit Ela pergunta O que que significa? Aí você responde Felicidade inesperada Tipo, que eu encontrei você aqui, entendeu? Ah Ah Entendeu o que significa? Eu passei essa foto Ele olhou minha tatuagem Eu falei E aí ele falou Mano, o que que significa? Não, mas eu acho que é o certo agora É um escritor inglês Escrever um livro Pô, você decorou, mano Boa, mano E o cara colocou um significado nessa palavra Não é isso? É isso Mas na balada antes de você chegar Ele falava assim O nome da minha filha Não era? Não, é esse aqui É Angela É, que é a minha mãe Caralho, mano Ah, mano O cara vai tatuar toda essa Ô, Iago Acabei de anunciar Você vai pra Blast Miami? I don't know E aí, Phil? Eu tô Chega aí, Phil Estamos com o Diretor-presidente CEO-vice-presidente Do MIBR De Operações Brasileiras Internacionais E aí, acabei de anunciar Que estaremos na Blast Miami Você vai? Vou, tio Caralho, que da hora Ô, Miami Depois Madrid Depois Lelay, mano Los Angeles Caralho, tá voando É, mano Você é louco Ô, e o É É Se eu falei errado Agora eles vão ter que me pôr, mano Ai, cara O pessoal quer saber do seu pré-treino, mano Pré-treino tá voando, hein Mas você criou uma marca de pré-treino Pós-treino e suplemento? Pré-treino Vitamina BCAA Whey Protein Tem, tem, tem bichinho Multivitamínico, creatina Como é que chama? O que? A marca FNX F Zero Level up, level up Não, mas é FNX 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 by level up É, você não viu o shape do pai isso agora? Tá, o shape tá Tá embaçado Aumenta a concentração, entendeu? Ah, é? Opa Confia Caralho, mano Ai, mano Tá 5x1, Phil Tá 5x1, mano Que time safado, mano Não aguento mais, Phil Caralho, mano Porra, mano Quer narrar? O armado vou narrar o próprio Proa, mano Não sei narrar, velho Não, vou te ensinar agora Mano, por favor, velho Ó, todo mundo Ó, tem o NTC, mano Sabe o que quer dizer? É, é Por favor, emotes do NTC, velho A gente colocou Cara, tem? Tem É porque no Major tinha o Jax que ele não tinha clutch Aí a gente botou Eu vi você falando desse cara Então, mano Não tem clutch, né? Não tem clutch, mano Mas aqui Caralho Ô, tá parecendo a folha isso aí da Air, vem, mano De longe Não Não Não? Não Ó lá, mano Autos NTC, mano Inglês ou português, você quer? Português, né, mano? Ah, é? Tem narração em inglês Mas o pessoal não vai entender, mano Melhor dizer Em inglês, espanhol, sueco, mandarim Em português, mano Pode começar que agora o MIPR vai ganhar o som de Fênix, mano Se não ganhar esse round Se não ganhar esse round Se assume lá Não, tá Eu vou Vai ter sorteio Sorteio Começou agora, né, rapaziada? 0x0 Tá 0x0, mano 2 a W Metática Meteoro Como é que é? Você compra cinco flash Oh, dez flash Cinco smoke São cinco smoke Joga todas a ela E vai que vai Esqueci Não tinha não It's ok Thank you Vamos lá, rapaziada Já bugou nós, mano Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Ó, jogar recordinho Não tem erro Não tem erro Os caras não tem muita granada, velho As granadas deles não vai adiantar pra nada Ó Tá tranquilo O taco tá de AW O taco tá de AW Feio, mano O taco tá de AW Tranquilo Jogar recordinho Ó, o Ferra ainda tem uma molotov Os caras não vão adiantar nem pintar de ouro Segura 50 segundos 49 49 48 Um no carro Um na Neuba Um no carro e um na Neuba É Pelo que eu conheço O CT vai ganhar esse round É? Vai Beleza Opa Já chamou aqui o do Fallen Bom dia Recuadinho não tem erro Recuadinho Aí, ó Já pegou mais um, vale Já pegou a informação Agachou Hum Tremeu a mira, mano Hum Que boquinha de sacola Não, calma Tem o Beck ainda O Beck tá forte, ó O Ferra tem a molotov E o Taco tem a flecha O Taco vai flechar O Ferra pega um kill Dois x2 É? Opa Confia Tá Plantou pro fundo? Não Plantou errado Plantou errado Não, plantou pro fundo Mas dá pro cara defusar Então, dá pra defusar Ó o Ferra vindo Ligeiro Voraz Feroz Ih, o Taco foi guardar alpe já Meus pés Caralho, mano Vamos torcer pro Proto 7x1, mano Ah, mas tá fudido, mano Locutores de rodeio Vai de novo Parecia que você tá no Eu sabia que eu já tinha ouvido Uma narração Uma locução assim, mano Ô, boi bravo Tá indo muito em rodeio? Rodeio? É Não, faz tempo Tô indo no rodeio Vai ser manja da locução Como é que é? Ô, 7x1 que machuca Felps vendiu O espitaco já tá de AW Não droppou pro verdadeiro Crise no time Ah, tá manja Ei, mano Opa, droppou Escutou nós Caralho, mano Inglês, mano Tão pedindo inglês Ok Quando sobrar o clutch Nossa, o Ferra tá com 19 de ADR, mano 19 machuca, mano Bora, rapaziada 2 pro fundo 2 pro fundo 1,5 e 2B 2 pro fundo 1,5 e 2B Boa Essa aí, mano É muito difícil perder Mas tem que comprar granada pro Beco Senão não dá certo É Mãe, tá fudido, velho Ô, só que aí é um negócio, Fênix Que aí eu vou pedir, mano Aí é que tá O MeBR não tem chance de ir pra final Mas nós vai cobrar o terceiro lugar Pra ele pegar nós no X1 Se fugir do X1 em casa Aí como é que vai ser? Não, cê é louco Tá tranquilo, tá tranquilo Entrou varando, rapaziada Isso, backup É inglês, mano Backup, backup Não, ok, ok 5x5 situation Tá com o Molotov B Ok Ô, elege Entrega, Nilba 3 mid, 3 mid 3, Maritade Code 0, Maritade 2 Ok, wrong, Molotov Deixa eu passar Ok Ô, meu Deus Oh, meu Deus Nice move The man The legend 2x1 situation Oh, meu Deus Ok, Taco 16 life 16? Não Sei lá 6x4 Tá jogando de Alpi? Quem? Você? Não pega essa arma, não Eu também não Eu sou uma avó de fã Mas não vou de Alpi Boa, aê, mano Aí sim Ou o teu taco Tá com a minha alga Essa alga aqui A Zani Eu passei por favor Oito a um, mano Oito a um, mano IBR, mano Liquid embrasado Ficou bonita a camiseta, hein, presidente? Gostei, mano Olha lá, mano Olha lá, mano Não é só o pedido, né Pô, não tá nem ouvindo uma grita da torcida Não tem muita gente já no ginásio? Não Peraí, tá lotado, mas ninguém tá lá Ninguém tá gritando Ah, tá lotado, mas a galera tá meio... Mano, eu não tô com... É levantar, mano Não, agora, mano Foda, né Não sei, né Fênix, o que que pode ser, mano? O quê? Ah, Z2 é foda jogado Assim, mano Comprei tabela É foda É Imagina, você já sabe que tá Z2 Ah, mano Mas, porra O foda é não ser espancado agora, velho Pelo menos pra safar alguém, né, velho? É, então Aí, aí, mano Aí como é? Maldade no olhar, velho Puto, Coldzera tá de scout, velho É capaz deles tentar operar nós, mano Aí é maldade, mano A torcida vai invadir os bagulhos Então vamos pra Miami, tá com visto? Ah, sim, sim É, ó, claro, meu amigo Você vai morar lá, né? Você vai morar aqui ainda, né? Vou ficar aqui ainda Nunca fui pra Miami Não? Leva ele aí, presidente É uma boa, né? A gente faz um rolê em Miami, mano Não, não Parei Parou com o quê? Rolê É isso? Você vê? Tá me acompanhando aí? Mano, você só tem Pode ir na academia E estou ali na academia Tipo um homem Cada vez mais forte É Conhece os caras fortes, né, mano? Não, conhece os caras lá, né? Uns caras Fortes eu não sei Não, pra mim é forte, mano Eu tô, então, velho Deixa eu falar Primeira mão aqui, né? Eu tava gordo Me emagreci Aí o pessoal falou que eu tava drogado Cracudo E mal Aí eu dei a engordada Pra agora eu emagrecer com Definição Bem com o pai É? É Posso? Opa Como é que vai chamar o projeto? É Fenex Projeto é Fenex Beleza, mano Os caras tem 120 dias O nosso é 80 dias Ah, é? 80 dias eu topar Fih, pega a suplementação É Fenex Beleza Vou pegar Eu vou te levar no meu médico Não vai dar pra ficar broxa, não Não, filho O bagulho fica estralando Vou te levar lá no meu médico 80 dias, filho Se você não tiver pelo menos 4 goma aí Eu não me chamo é Fenex 4? 4 Eu tenho 6, né Mas Entendeu? Mas eu vou ter que tomar injeção Tem que tomar as vitaminas Não, injeção É, então Vitamina Que isso, mano Não, mano Injeção e vitamina D D é vitamina do sol, mano Você pega na rua Não, sim Que papo é esse? Quero te dar injeção Falando que é vitamina D Se você não tem tempo Pra tomar sol Você tem que ir lá Aplicar a vitamina D Entendeu? Mas você tá sempre na praia Que praia, filho Não sei nem que é praia mais Tá louco, mano Percadiado Pegou Pegou Vai, caramba Vai, caralho É nóis, mano Se não pegar mais um Chama é Fenex Isso É Fenex Highlight, Finskex Qualquer coisa dá o IP aí, mano Nós joga, mano Tá na rede Tá tudo na rede Aí se der o IP Nós conecta Tem CS Tem mouse Tem teclado Tem fone Olha, tá botado, mano Se esse cara que não tá torcendo Tá aí, vai embora É Não, tá tirando Tem que torcer até o último Replay, mano Replay, mano O orro feio tá bom De AW, mano Pô, mas é que tá, Fenex Vamos falar A real e o segredo Caralho Foi só falar Internet Tipo, ah, tá Não sei o que Beleza Vamos falar o segredo, mano Agora tem que jogar Tipo o pugzão, não é Tá ligado É Tipo o mix É pra fazer jogada, né Agora É, exatamente, mano Highlight Pra fazer highlight Mano, eu não sei nem jogar Com essa algo aí, mano Falou mesmo Eu já morri várias vezes Que eu tinha Que eu ia colocar o zoom Toda hora E eu ia colocar o zoom O jacara já me matava Ah, você viu o cara Aí você vai o zoom Beleza, mano Não, zoadíssimo Tô com o M4 silenciado Tá bom, mano Calma, vai 25 barra 75, mano É? Porra, mano Se você chegar Se você precisar das últimas Tipo assim 20 era pouco 25 é o pacara bom E a 5 último É pro cara que já pinou tudo E não vai arrumar Dá, não dá Mas 75 Não dá pra varar Não dá pra fazer nada, mano 25 barra 75 Tá suave, mano Está ela depois O Fênix já voltou, mano Só que agora ele é Embaixador O que que é ser embaixador? Embaixador é Criar conteúdo Você tá treinado Tá entrevista? É ir junto com os caras Nos eventos Vou voltar Fazer stream aí também, rapaz Que tá com saudade aí Entendeu? Cuidado aí, Gal Viu? Tá chegando Tá chegando Qual que é? Mano, já manda o link aí, mano Eu nem lembro o link da minha Mas quem quiser me seguir no Instagram Ele é FNX, tá bom? Fotos novas todos os dias Beleza, mano Beleza Caralho, mano Estou saudável dessas lives, mano É você ali? Aonde? É eu, mano Gordão, mano Tá mal fecho Mas é agora? É de agora? Ah, não Agora eu tô aqui, mano É do jogo Vai melhorar Vai melhorar Vou passar uma consulta? Caralho, mano Uma maior safadeza aí Caralho Já ganhou de novo, mano Estou por fora Quem está ganhando mais ainda Desse grupo aí Que eu não sei Então, é um grupo só Na verdade, esse grupo É um grupo que tem todos Sim Aí, o Astral Como assim tem todos? Tem cinco times só no campeonato? Seis Seis? Ah, são seis times Com nós, seis Entendeu Entendeu? Aí, ó Não, beleza Relaxa Vou te mostrar aqui, ó Aí, ó Acompanha aqui, ó Tem seis times Cinco mais um, seis Quatro mais dois, seis Seis que não escorrega, seis Três mais três, seis Dois mais quatro, seis também E um mais cinco, seis Então, ó A Tralho está em primeiro com nove pontos Liquid está em segundo com seis Ense com seis Fez com três Nip com três E nós está aqui com zero Aí, o primeiro e o segundo Vamos para a final O terceiro Invoca o quarto, quinto ou o sexto Com um X1 ali Amigável Valendo 20 cada dólar E aí, acaba, mano Então, agora Todo mundo joga contra todo mundo São cinco rodadas Duas ontem Três hoje Dá cinco Mas a final seis Sobe dois Sobra quatro Boa Bom, né, mano? Aí, tô ligeiro Aí, agora a gente tem que Torcer para um time Não muito bom Ficar em terceiro E chamar nós para o X1 E aí, o X1 vai ser patifaria, mano Humilhar Puta, mano Tá dez a dois já, mano E essa arma aí Você já jogou? Essa aí do Elige? SG, foda-se Nem sei qual botão Que compra ela, né? B43, né? Mano Compro no mouse ainda, mano Para não errar Você comprou no mouse? Você tá rindo hoje Eu falo em comproteco Sem colete? Nossa Não vi essa Então Eu compro no mouse Para não errar B45 Lembra que você virava Antes, antigamente De CT era B46 E de T era B45 E aí dava merda? É Verdade E você tinha que comprar Bala para sair na base, mano Hoje em dia Tinha que comprar bala É, ponto e vírgula, mano Verdade É Tempo bom que não volta mais, mano 644 Não era 6, não Tá louco? B6 Ah, B644 Era as balas B7 Era B7 Olha o espeto Olha o espeto Olha o espeto Olha o espeto Vai Vai Hum, devia ter dado um tiro Hum, tentava, hein, mano Beleza, tá Beleza Hum, perqueimou Valeu tirinha ali Só para... É só de zela ali, ó Pá, B é deles C4 plantada Round deles 735605 736508 Caralho, mano Vai estar fodido, velho Michel Michel, ele falou que ia dar um pulo lá no alambrado para dar uma animada Tá escutando? Animadíssimo, né? Animadíssimo, mano Ele deve ter desistido de beber ou eu e fumar, mano Aonde? No alambrado? Ah, ele? Ah, mano Achando que ele tem que falar que ia polambrado e tá fumando cigarro, tá aí, foda Outra é muito maior, mano Ah, mano 11x2, fio 11x2, mano É zica, né, mano Aí você aperta aqui, ó Pá, câmera nossa, ó Aí já aperta aqui, é CS Se tivesse o CS Essa aí já aperta aqui, eu acho que como não sei o que é isso aqui, mano Vamos deixar a minha top assim, ó É, mano, vou lá arrumar esse terminal, mano Vou tentar prender agora, não sei Pô, vamos Será que você pode jogar para o LG 3x, da Liga Amadora? Pá Não sei, tem que ler Peloa, mano Nós tá precisando, mano Pô, nós tá invicto em crânfonte Sério? Aham, ganhamos os caras da Liga Pro, mano Tá zoando Tô falando 2x0, mano A NT Não, joga eu Você O outros tava jogando, mas ele saiu, né Ele foi para o LG, tava eu, Michel Valeiro Aí o resto é meio rotativo Mas aí tinha É... Esqueci, mano Aí depois nós negociamos o valor É Fechou, mano Não tem pra pagar, mano Não, mas aí a gente faz Tem que ser tudo em stream, tá ligado? É conteúdo Ao vivo? Aham Sem deleite Oxi Os caras não telas? Fala tela pra caralho Aí fica mó difícil, mano Eu tenho que roxar todo mundo Não, mano É da hora, velho Os caras são mó sem vergonha, mano É só Você só toma pre-fire, mano Mas tá invicto em crânfonte Mano, a gente perdeu pro Steel e... Ainda não, né? Mas até o momento nós pedimos... Puta, mano Faria que ele ganhou da fúria Ele minou a fúria DCS O Yanko matou nós na nuke E agora tem o Steel aí, mano Tá todo mundo feliz Menos nós, velho Mas isso aí vai mudar ainda Popzinha, popzinha Ou é Decor que ele tá na mão? O... O Paco? Ele... Já foi Já foi Foi, subiu Mano Caralho, mano Tiro não encaixa Olha, tá aparecendo o Steel Velório, mano Caralho, mano Tá aparecendo lá sem camisa Olha ele, mano É E aí Cadê o Steel E o cara falou Eu, Felipe, vou tirar uma foto aí Seu tanquinho contra o meu Opa, mano Foi aí Olha o tanquinho do cara Tá, mas só um tanque só, né? Tênis Eita, que beleza, hein, mano A Shox tá aí, viu? Quem que é? A loira do LOL Ah, na... Ah, na... É... É, como que é? Shox Não, é entrevistado... Não é... É... Você sabe quem é, mano Não, você sabe, tio Não, conhece Conhece? Conhece Mas você não fala inglês? Então, mas eu só sei quem é Não conhece Entendeu, Galvin? Beleza O cara acha que eu pego todo mundo, velho Se fosse isso aí Eu tava muito tão feliz, mano Ah, e você não tá feliz É o sorrisão aí, mano? Eu? É Ah, tô feliz, mano Mas são por outras coisas Onde que tá pegando mulher, velho? É o quê? Ah, muitas coisas Nossa Olha a ideia, mano Caralho, mano Tem que fazer academia todo dia, mano Já tô meio cansado de emagrecer, velho Eu tô indo todo dia, velho Todo dia? Quanto agora? Só pra uma hora Mas é pra poder ficar conversando Ou tem que ficar, tipo, fazendo... Não, o cara que tá me treinando Deixa nem pegar no celular, velho Sério? Contado no relógio Quem tá te treinando? Leandro Tá aí, mano É, pá, mano É, ele é bodybuilder Bodybuilder? Campeonato Pá Caralho, mano Valia ali Pela cronometragem do tempo Que nós tá Valia a faquinha, hein, mano Tá ligado? Aquela aproximação Dava, mano Aquela aproximação Meio... Tá ligado? Pra pelo menos levantar um toro Agora é TR, mano Agora é TR Foda Caralho Pô, a gente tava escutando uns gritos Agora tá mó silêncio, mano Ganhar o Pista, hein O Pista é muito importante Não é isso que os caras falam Quando vai começar o jogo Todo narrador fala isso Pintas lógica é importante Todo mundo já sabe, velho É que a gente fez esse meme, mano Todo começo de... Pelo menos Os caras tiraram pra lá Pra inovar Sempre falam a mesma coisa O Michel todo Comece de lado Falou Galo, esse Pista é muito importante Lógico Qualquer round é importante Não, beleza Eu tô sendo rude agora Mas tem que falar, minha filha Qualquer round é importante, né, mano Todo round é importante, mano Caralho, mano Olha a posição, mano Ele tá na Nilde, mano Queima ele com a Molotov, velho Vimos Nós vimos Nós vimos Já era, filho Já era, filho Perdeu o Playboy Nossa, mano Passa pulando Passa pulando Passa pulando Tira a mira Cadê os entry, mano Meu Deus Meu Deus Boa, tá Hum, beleza Mas trocou Três Ah, esse moleque é bom Esse Nápia aí Beleza Zicamos, zicamos O Twist é mais bonito Que você, mano Será, mano? Você acha? Matou os dois ainda, pá Tio Só porque você falou Isso Nice to clutch Subiu 14 e 2 Fudeu Nós tacou, mano Nossa Que Mano Forçaram ou não? Forçaram Fizeram o eco, mano Nossa, mas o empate é osso, mano O empate é um ponto, mano Nós temos que brigar por uma vitória, mano E brigar por um empate é osso, mano Caralho, mano Os caras só nem... Aham Pô, mas eu curto essa Tipo, o disco 2B e 3A Tá ligado? Meio de varanda Joga varanda em meio Joga varanda em meio Joga varanda em meio Joga varanda em meio Não, mano, já Não, mano, já Quer ver, ó Não, mano, ó Aqui Espera aí, um milagre Ganhar, nós não ganhamos mais, mano Ai, o último jogo agora, mano Dica, mano O último jogo é contra o Nip E já joga em seguida Aham Não, então Tá rolando 3 partidas ao mesmo tempo Aí Deixa eu ver aqui quem tá jogando Aí, ó Ence e Phase Ence 12 e Phase 6 Espera aí, vinheta Se liga aqui, ó Pá, ó Opa, mano Pela Blast Pro Series Ence 12 e Phase 6, mano Astralis 13 e Nip 5 Opa E Mi BR 2 Liquid 50 50 50 Então, quando acabar esse Aí nós vai ter que ver outro Um desses dois Até acabar tudo Aí começa outra rotada, mano Mano Ele tá fudido, mano Caralho Olha esse cara Olha aí, mano Virou Brasil Avançando escuro, mano Sem pudor Essa arma mó de fudida As esquinhas de fudida A arma é de fudida Nossa, mano O cara rushou O cara rushou O mapa inteiro, hein, mano A Steam Liquid ganhou, mano Com a Steam Liquid Chega a 9 pontos Toca aí Toca aqui Esteve, mano Caralho, mano Quem que você acha Que vai passar do grupo? Ah, agora eu acho Que é a Astralis e Liquid, né, mano Vai ser a final Provavelmente E nós parte Tá Não sei esse que lugar Acho que já tá garantido Pra nós E aí nós tem que esperar Alguém ficar em terceiro E escolher nós, velho Se o cara não escolher Vai ser cobrado, mano E aí E aí